Tanto me esvaziei, tentando te ganhar E tanto eu já me rasguei, tentando te agradar Mas acontece que o vazio no peito já aumentou E eu não entendo direito como é que eu sou Corpo, oco, um corpo, oco, um corpo, oco, um corpo, oco, um corpo, oco Já cansada de correr, de me ver em outro lugar Eu desisti de acender e o pavio nunca queimar Fiquei assim, restante de mim Não quero mais o sufoco do meu corpo, oco Tchau! 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 Fiquei assim, distante de mim Não quero mais o sufoco do meu corpo Corpo, 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 corpo Corpo, corpo, corpo Corpo, 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 corpo Corpo, corpo, corpo Tchau, tchau.